Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Terceiro episódio de SnowRunner, tamo aqui com a nossa Chevrolet E a boa mano, a toleira que tá braba, pra quem não perdeu o episódio passado, tá passando pra vocês aí o card Hoje a gente tem uma missão de encontrar mais uma torre de vigia E pegar mais uma melhoria pra gente poder tá aumentando o nosso ângulo de visão aqui no mapa, tá? Então vamos deixar aqui, vamos vir pelas beiradinhas, mano, com a toleira que tá como? Parece que choveu, tá muito forte o atoleira, cara, o barro tá surreal Vamos vir pra cá, pra onde que a gente vai agora? Isso, para bem no meio do barro mesmo Calma, vem cá, vamos ver onde que eu tô Tá, é aqui ó, vim fazer a curva e vim pra cá, certo? A gente tá aqui, tem algum posto de combustível, mano? Eu acho que eu tenho combustível reserva ali em cima, vambora, acho que vai dar, vai Vou colocar em primeira pessoa Nossa senhora, não vê nada Tem que ser aqui mesmo, ó Deixa eu desligar o... não, se eu desligar eu fico preso Nossa, mano, olha esse atoleiro, olha o atoleiro Olha isso aqui, irmão Ferrou Ferrou, ferrou Haja combustível, irmão Calma aí, irmão, deixa eu ver aqui, tá me atrapalhando esse negócio Aqui, ó Caraca, não vai muito longe, mano Ferrou, mano Ferrou Tamo ferrado, galera Ó, deu Deu, 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 coloquei ali, ó Na área pequenininha, deu, 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 boa Já saiu, graças a Deus, vambora Bora, bora, bora Só vamos A cor que já tá com a manete do de Bob, irmão Quebra pra esquerda Lembrando A gente vai dar... cara, tem muita coisa pra gente poder fazer Lembrando, quem tem esse jogo no computador Se alguém comprou e quiser jogar comigo Foi inscrito no canal O Jardel é um brother meu que mexe com pesca Já animou a comprar o gameplay pra gente poder jogar O Leonardo também, que me ajuda no LSPD também Já animou a comprar o game Então já tem aí duas pessoas que vão tá entrando Pra gravar os próximos episódios Pra tá participando Dessa gameplay aí com a gente, hein, mano O jogo é fantástico Tá, vamos passar pela essa ponte que eu restaurei no começo do game Vou desligar aqui pra economizar o combustível Eu vou fazer um negócio aqui, cara Que eu não sei se vai dar muito bom não, mas Eu vou tentar, eu vou vir pela esquerda E vou tentar subir por aqui, ó Vou tentar subir aqui na direita agora Pra gente ir lá na torre de vigia Já vou vir por, ó Se você não ligar a tração nas quatro, irmão Você fica preso Muito top esse game Ele é muito realista Chega demais na conta Tá, devagar Não dá pra não capotar a danada Agora, o que que são elas, ó Nós vamos entrar aqui no meio da quebradeira E eu vou tentar subir essa serra aqui agora, irmão A gente vai subir a serra, ó Será que vai? Tem que subir, cara Vambora, vambora Confio em você Vai, 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 vai Confio, você não pode capotar Tô preocupado só com combustível Mas eu tô com um pouquinho ali em cima Beleza Eu esqueci onde que liga o farol, cara Do veículo Obrigado Nossa, essa camanete é gostosa demais O bicho é brabo, irmão Olha isso Salvando Calma, calma, o de boda Olha pra frente, cara Quer ficar mudando a imagem de câmera? Vai Calma, vamos ver onde a gente tá Uhul Tamo chegando na torre de vigia, ó Só ir reto Ah, deu bom, cara Até que foi rápido Calma Conta vantagem antes da hora, não Tá vendo? Tá vendo? Vai contar vantagem antes da hora, ó Tem um galho, cara Aqui, ó Nossa, mano Nossa, ferrou Beleza Ó Beleza Tá vendo aí Por que tem que ficar esperto? Tinha um monte de galho de árvore aqui Ó Trairagem, ó Fiquei preso nos galhos Tentando que o jogo é realista, irmão Boa Boa, garoto Boa, 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 boa Quase que eu fui trollado por uns galhos de árvore Tá vendo aí, mano? Vai, 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 vai Ambustível tá Mais uma torre de vigia Chegamos Não, não Na tola, não Na tola, não Isso, garoto Sobe, sobe Uhul Chegamos Corre de vigia Chegamos Mais uns pontinhos Ó Tentando que já abriu o mapa, mano Cara Olha que delícia isso Eu não vim pra cá Eu não sei se aqui tem alguma coisa Agora o que a gente vai fazer, ó Vou marcar, ó Pan 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 A gente vai ter um posto de gasolina lá depois Top, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aí a gente vai subir aqui Vamos subir aqui E vamos vir até aqui nessa melhoria Eu acho que ali tem uma caminhonete Se eu não estiver enganado Quando eu joguei a primeira vez o game tinha Vambora, vai C Vamos observar Vai tá dando uma amostrada aqui na gameplay agora A ponte por onde a gente passou Show de bola Vamos dar uma ré Vambora Vai, só vamos Vambora O sol tá saindo, ó Tá de boa Aquela neblina tá indo embora Agora o que a gente tem que ter cuidado Que aqui é um pico bem íngreme Cheio de pedra Cheio de lugar Qualquer coisa Opa Não quero bater na caminhonete Pra não estragar Apesar que a gente tem kit de reparo Deixa eu ver um negócio aqui Letra V Reabastecer A gente tem combustível Que legal, cara É Como é que reabastece? Calma, vamos lá Abastecer letra F Não Vamos abastecer um pouquinho Aí eu vou abastecer só isso, cara Essa que sair tá bom Já deu Tá vendo lá A gente tem combustível Top, cara Agora aqui, ó Vamos concentrar Se a gente cair, olha só A gente regaça Nossa caminhonete, cara Se liga nisso Olha isso Vamos com cautela, ó Ó Fala se esse game Não é fantástico, irmão E aí Será que vai? Acho que vai, cara Nossa Passa em cima de uma pedra gigante Opa Calma, eu já bati minha caminhonete Vocês viram ali, né? Um tequinho que eu dei na pedra Já danificou o veículo, ó Fica vacilando pra ver o de bordo Agora Olha onde a gente vai subir, irmão Se liga Nossa A toleira aqui tá Como? Já vai no embalo Vai no embalo Vai no embalo Sobe, sobe, sobe Vamos, vamos, vamos Vai que eu acredito em você, caminhonetinha Vamos que eu confio Vai Vai, 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 vai Sobe, vamos, vamos, garota Tô chegando Olha o tanto de pedra, cara Tudo mexe Tudo é real aqui Ah, tem como a gente deixar longe E mais perto, cara Que delícia, ó Eu não sabia Que tópica Hum, pera aí Como é que nós vamos subir isso aqui agora, irmão? Calma Ixi Nossa, mano Tem que ser no embalo No embalo Vai, 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 vai Tração nas quatro Vai Nossa, cara Esse jogo é maravilhoso, irmão Você quer terapia Calma Você quer terapia Você quer terapia pra qualquer pessoa, irmão Uh, nice Nice workout, Bob Bravo, brabo, brabo Ah, que caminhonete top, cara Na moralzinha, mano Estamos chegando no nosso destino final, hein Calma Falando que eu não quero estragar a minha caminhonete de jeito nenhum, irmão Isso tudo pra gente vir pegar uma melhoria, hein O que é melhoria, Odibob? Melhoria é uma peça É algumas coisas que a gente vai usar Pra poder fazer melhoria em outros veículos Não é que a melhoria que eu vou pegar ali Serve pra essa caminhonete específica, entendeu? Ela pode servir pra gente poder ocupar um outro veículo Que a gente tenha Ou que a gente ainda vá comprar O jogo é bem complexo, mano Esse jogo é muito difícil Pô, achei que tinha uma caminhonete aqui, cara Pô, achei que tinha um caminhonetezinho aqui, mano Ó, obter melhoria Chegamos Vou puxar o freio de mão Beleza Ser, obter melhoria Elevada Disponível para veículo Ó, disponível para o nosso veículo, ó Não sei pra que que é, mas vamos descobrir, ó Um kit de suspensão elevada Bom para se aventurar em estradas Em más condições ou terrenos fora de estrada Este item pode ser equipado no menu Personalização na garagem Ok Beleza Disponível para instalação Serve pra essa caminhonete nossa Se eu não estiver enganado Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Olha onde a gente tá, ó, no mapa Tem como a gente descer? Não, a gente vai ter que voltar Vamos só nos programar aqui agora, ó O que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar aquela próxima torre de vigia, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descer esse trajeto Próximo vídeo Vão vir aqui abastecer a caminhonete A gente vai passar por dentro da cidade E vamos desbravar aquela próxima torre de vigia ali, ó Aí de lá a gente vai vir pras próximas Falta mais três torres de vigia Então, galera Se você estiver curtindo Se você gosta desse tipo de conteúdo Me apoia Que você me deixa feliz E me incentiva a trazer esse conteúdo pro canal, beleza? Então, comenta o que vocês acharam Se inscreve Caso você tenha esse game No computador Ou na Epic Games Se quiser jogar comigo Manda mensagem lá no Discord Fechou? Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo